Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cisne Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Deixa de enrolação, vamos direto ao ponto, Cisne. Nossa aula hoje é sobre concordância verbal. E ao falar em concordância verbal, eu tenho de entender que é uma das matérias que mais caem na prova de concurso público, meu companheiro. E é o seguinte, quando a gente fala em concordância verbal, a gente fala da relação do verbo com o sujeito. Por isso, antes, nós estudamos tipos de sujeito. Porque eu tenho de saber identificar se o sujeito é determinado, indeterminado, se é uma oração sem sujeito, para eu saber se aquele verbo vai ter realmente de ir para o plural ou se ele vai ficar obrigatoriamente no singular, como é que vai funcionar. Agora, na prova, como o avaliador normalmente derruba o candidato nas questões de concordância verbal, sem até mesmo utilizar os casos especiais. Ele trabalha com sujeitos simples e já brinca contigo, fazendo frases muito grandes e fazendo inversões. E vamos entender, agora esse conteúdo vai te auxiliar, por exemplo, na produção textual. Porque quando você faz um módulo de redação, você escuta sempre do professor. Não produza períodos muito longos e não produza inversões. Vamos analisar isso. Está errado produzir um período muito longo? Claro que não está. Se você já fez faculdade, você sabe que quando você lê um autor que produz períodos longos, você reproduz períodos longos sem nem perceber. Quando você lê um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos sem nem perceber. Então, não está errado. Agora, por que a gente evita na prova do concurso público? Porque você tem de ser objetivo, tem de ser direto. Então, quando você produz um período muito longo, você pode cometer um erro de concordância verbal. Porque o seu sujeito pode ficar distante do verbo. Sem contar que você ainda também pode cometer um erro de pontuação. Porque é muito comum a pessoa pensar que a vírgula é uma pausa de respiração. Ah, então, está muito grande aqui. Eu tenho que tacar uma vírgula, tenho que ter uma respiração. E não é assim. Vírgula é processo sintático. Eu jamais posso separar o sujeito do verbo através da vírgula. Então, eu vou preferir períodos curtos para não cometer esses dois possíveis erros. Nem o de concordância, nem o de sujeito, nem o de pontuação. Até mesmo porque o verbo não vai concordar com o sujeito como um todo. Então, por exemplo, o avaliador esperto, ele coloca a frase grande, coloca um sujeito grande, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. E aí a gente embarca. Caramba, está certo. Mas não vai ser com o sujeito todo que o verbo vai concordar. Ele vai concordar com o núcleo do sujeito. E se o cara deixar o núcleo do sujeito no singular, não importa que tenhamos várias palavras no plural dentro desse sujeito. O verbo, obrigatoriamente, vai ficar no singular. E a inversão? Está errado produzir um texto com inversão? Claro que não está. Diversos textos maravilhosos têm inversões. Agora, quando eu produzo um texto com inversão, eu tenho que pensar qual é o público que eu quero atingir. Então, meu companheiro, se a sua prova é para concurso público, você quer atingir o seu avaliador. Então, você quer que ele entenda o seu texto para a sua nota ser elevada. Se você faz uma inversão, pode ser que ele não entenda. E se ele não entender, ele jamais vai pensar que o erro está nele. Ele vai pensar que o erro está em você. E ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, meu companheiro, se quer mandar bem em uma redação, por exemplo, você tem de produzir um período na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, e de preferência, bem curto, para que você não seja a bola da vez para cometer erros de concordância e tal. Período curto, na ordem direta, não dá mole. Agora, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui, meu companheiro. Primeiro, a concordância verbal determina que o verbo se flexiona em concordância com o núcleo do sujeito da oração. Então, preste atenção. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, aí o verbo fica no plural. E não o contrário, entenderam? Então, você vai primeiro procurar o verbo para perguntar a ele quem é o sujeito. Como o sujeito se apresentar é a forma em que o verbo também vai se apresentar, tá? Agora, para a gente poder trabalhar essas pegadinhas que eu acabei de falar aqui agora, preste atenção na primeira frase que eu vou colocar aqui, ó. O uso de drogas e bebidas atrapalham os alunos. Aí, olha a pergunta que eu vou fazer. A frase, parece certa ou parece errada? Viram quando eu perguntei se ela está certa ou errada? Porque é óbvio que ela parece certa. Agora, para eu saber se ela está ou não correta, de acordo com a concordância verbal, eu vou ter de procurar o verbo. Então, aqui, ó. É o verbo atrapalhar. Vocês repararam que ele se apresenta no plural. Mas a minha pergunta não pode ser no plural. Porque vai que é uma pegadinha. Até mesmo porque eu ainda não fiz a pergunta. Eu não sei quem é o referente. Então, eu vou perguntar a ele quem ou o que atrapalha. Então, quem é o sujeito todo? Aí, você vai ver que o sujeito todo é o uso de drogas e bebidas. Aí, eu pergunto a você que está em casa. Sujeito simples ou composto? Eu tenho certeza que alguns responderam composto. E não é. O sujeito é simples. Ué, mas como assim, Sidney? Vamos lá. A gente aprendeu na aula de tipos de sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É o substantivo sem a preposição. Então, o núcleo aqui é a palavra uso. Ah, mas Sidney, e drogas e bebidas? Não, drogas e bebidas não. Está preposicionado. E eu jamais terei um núcleo do sujeito preposicionado. Então, o núcleo aqui é a palavra uso. Como a palavra uso está no singular, obrigatoriamente o verbo vai ficar no singular. Então, a frase correta, o uso de drogas e bebidas, atrapalha os alunos. Até mesmo porque o que atrapalha é o uso. Eu tenho de entender que cada construção gramatical tem uma intencionalidade discursiva. Eu devo deixar de lado aquela história de pensar que eu só interpreto quando eu tenho o texto grandão. Ah, interpretação de texto. Não. Você está interpretando sempre na análise gramatical e na análise sintática. Porque tudo tem uma intencionalidade. Se a minha intenção, por exemplo, fosse dizer que as drogas e as bebidas sempre atrapalham os alunos, eu colocaria, ó, drogas e bebidas atrapalham os alunos. O sujeito seria composto e o verbo obrigatoriamente ficaria no plural. E a intenção seria esta, dizer que as drogas e as bebidas atrapalham em qualquer situação. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. porque por mais que tenhamos, por exemplo, a gente está em uma faculdade, sei lá, o FRJ, aí, tem ali, não vou falar o prédio não, que aí vão falar que eu estou de sacanagem, né? Então, vamos lá. No prédio de letras, né? Onde eu estudei. Então, vamos lá. Tem ali, uma porrada de cocaína, uma porrada de maconha, uma porrada de, sei lá, heroína, de loló, desirê, esse tipo de coisa, né? Esse nome de droga aí. Aí, eu uso. Pô, se eu uso, vai me atrapalhar, caramba. Agora, e se eu não usar? Se eu não usar, puf, né? Eu ia falar uma palavrinha aqui, mas não falei. Então, se eu não usar, não vai me atrapalhar. Porque o que atrapalha realmente é o uso. Tranquilo? Então, agora, nessa pegada, que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, vamos exercitar um pouquinho mais. Porque as bancas adoram fazer isso. mas adoram mesmo. Adoram. Então, vamos lá, ó. Olha a primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Porra, a frase está grande. Parece que está tudo tranquilo. Mas vamos procurar o verbo. É o verbo acalmar. Então, quem é o que acalma nossas almas intranquilas? O som agradável dos cantos dos pássaros. Por mais que pássaros, semanticamente, seja muito importante aqui, não é o pássaro que está acalmando o camarada. É o som. O som agradável dos cantos dos pássaros. Então, como a palavra som é um núcleo, está no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Segunda frase. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Então, vamos procurar o verbo. Quem é o que nos comove? O choro das crianças das comunidades carentes. Aí você poderia perguntar assim. Cisne, tudo isso é o sujeito, né? Beleza. Mas não poderia ser apenas o choro das crianças? Não. Tudo tem uma intencionalidade. Não é o choro de qualquer criança que vai me comover. Não é o choro de uma criança aqui de Ipanema, do Leblon, do Leme, que vai me comover. É o choro da criança da comunidade carente. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, o que realmente vai funcionar como núcleo do sujeito? É a palavra crianças? Não, porque está preposicionada. É a palavra choro. Então, como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também tem de ficar no singular. Até mesmo porque o que realmente comove é o choro. Então, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Tranquilo? Olha a próxima. Ih, a próxima é a inversão. Olha que interessante. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Na hora que qualquer... Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? E aí? Curtiu a aula? Realmente, o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no LAC Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviária federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do LAC Concurso para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes 35 reais. Veja, 10 vezes 35 reais o investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Klik pra cá.